Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Ao vivo pela TV Câmara Caxias e também através das nossas redes sociais, você acompanha a votação do parecer pela inconstitucionalidade do projeto de autoria do vereador Adilode Domênico, que dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa prestadora de serviços de telefonia ou TV por assinatura fornecer um endereço em local fixo no município para qual o consumidor possa dirigir-se fisicamente. Encerrado o registro dos votos, o vereador Velocido Ex vota não o parecer. O vereador Edson da Rosa vota não o parecer. Encerrada a votação. O parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei nº 106, barra 2017, foi rejeitado por maioria. Votos contrários. Vereadores Adilode Domênico, Alceu Tomé, Alindo Bandeira, Chico Guerra, Edi Carlos, Edson da Rosa, Felipe Grêmio Maier, Flávio Cassina, Gladys Friço, Gustavo Toigo, Kiko Girardi, Neri O Carteiro, Rafael Bueno, Renato Nunes, Renato Oliveira, Ricardo Daneluz, Rodrigo Beltrão, Velocino Ex, Wagner Petrini. Vereadora Denise Pessoa está em representação. Sãoiller Almbol... 23. 26.